Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês três ideias de peças de decoração feitas com madeira. E a primeira peça que eu vou mostrar é um relógio minimalista, feito com uma bolacha de madeira de 30 centímetros e precisa ter um furo no meio. Vamos para o passo a passo. Aplique fita crepe no meio da bolacha de madeira e pinte a metade do círculo com a cor desejada. Estou usando a tinta Schalke Paint da Acrylex na cor Rosa Elizabeth. Aplique com um pincel e depois passe um rolinho de espuma para retirar as marcas do pincel e deixar a pintura bem lisinha. Retire a fita crepe e deixe secar. Proteja a pintura com a fita e divida a outra parte, também protegendo com a fita crepe. Pinte uma das partes com uma cor mais clara. Estou usando o branco. Depois de seco, é só aplicar uma demão de verniz spray fosco para proteger a pintura e a madeira. E agora vamos colar tirinhas de couro que farão as vezes dos números do relógio. Cortei quatro tirinhas de couro de 3 centímetros e oito tirinhas de 1 centímetro e meio. As tirinhas maiores cole onde seria os números 12, 13, 6 e 9 e as tiras menores nos números restantes. Estou usando a super cola gel da tec bonde. E agora vou colar uma tira de couro de 70 centímetros a partir da metade do relógio. Fiz furinhos com a broca e coloquei pinos metálicos na cor ouro velho. E para finalizar, é só colocar a máquina do relógio e os ponteiros. Prontinho! O resultado é esse. E você deve ter percebido que aqui atrás tem um corte para encaixe da máquina do relógio. Mas se você não tiver uma madeira com recorte, é só você usar uma máquina de relógio com pino central maior ou usar uma madeira bem mais fina, que vai dar super certo também. E agora vamos para a nossa segunda ideia com reaproveitamento daqueles vidros de conserva. E nós vamos usar também uma madeira de 15 por 26 centímetros. Comece colando as pontas de uma tira de couro de 32 centímetros ou até mesmo uma tira de tecido nas laterais da madeira e pregue com tachinhas ou pregos decorativos para dar um acabamento legal na peça. Cole um vidro com cola quente na madeira e deixe a cola esfriar. Estou usando aqueles vidros de conserva. Enquanto isso, vamos fazer um couro fake? É bem fácil. Vamos precisar de um pedaço de EVA e papel alumínio. Antes, forre a mesa com um tecido. Amasse o papel alumínio e desamasse com cuidado para não rasgar. Coloque por cima do EVA e pressione o ferro de passar bem quente por aproximadamente 10 segundos. Certifique-se de pressionar bem em todas as partes. E perceba que o EVA fica mais escuro. Ganhe a textura de couro e ganhe um leve brilho. Corte uma faixa de 6 por 20 centímetros. Dobre e cole as pontas. Aplique adesivo instantâneo e cole na madeira, envolvendo o vidro. Faça furinhos com a ponta de uma chave de fenda ou broca e coloque pinos metálicos para deixar a peça mais bonita. Prontinho! Você viu que fácil? E é claro, você pode reaproveitar outros materiais também, como latas, garrafas pets. É só cortar e fazer nesse mesmo estilo. E a dica para você fazer um couro fake perfeito é não retirar o papel alumínio enquanto estiver quente. Aguarde uns segundinhos, porque senão a hora que ele entra em contato com o ar ainda quente, ele vai enrolar e você vai perder. E agora vamos para a nossa terceira ideia, que é um porta-chaves, também com reutilização de material. Nós vamos usar aquelas cápsulas de café e vamos usar também uma bolacha de madeira de 15 centímetros e uma ripa de 15 por 4 centímetros. Vamos para o passo a passo. Faça um furo na bolacha de madeira, usando uma furadeira e broca, mais ou menos 1 centímetro da borda. Lixe as peças para tirar as farpas da madeira. Use cola instantânea para colar a mini prateleira no centro da bolacha de madeira. Estou usando a cola 200 da Tecbond, mas pode usar cola para madeira, que também dá certo, ou até mesmo pregos. Deixe secar e aplique fita crepe, mais ou menos no meio da prateleira e não esqueça as laterais. Agora é só pintar uma das partes, usando a cor que você mais gosta. Estou usando a Schalke Paint da Acrylex na cor Tempestade. E se você preferir, pode usar a tinta acrílica ou até mesmo a tinta PVA. Retire a fita crepe imediatamente e deixe secar. Para proteger a madeira e a pintura da peça, estou usando o cera pátina incolor da Acrylex, mas poderia ser o verniz, laca ou até mesmo ser impasta incolor para piso. É só aplicar com uma esponja e depois lustrar com um pano seco. E agora é só pregar ganchos metálicos com parafusos. Passe um cordão pelo furo, assim fica mais fácil pendurar na parede depois. E para dar um charme na peça, vou fazer dois vasinhos com cápsulas de café. É só apertar o fundo com o dedo e colar na prateleira com cola quente. Cole fibra de coco, musgo ou palha dentro do vasinho e coloque uma planta artificial. Aqui coloquei suculentas, mas poderia ser flores ou até mesmo vasinhos pequenos com plantas naturais. E esse é o resultado. E você viu que é fácil de fazer, né? Só você usar a sua criatividade aí, pegar uns retalhos de madeira, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa também. Eu gostei bastante do resultado. E é claro, agora vamos para aquela perguntinha que não pode faltar. Beto, você gostou? Eu amei! O Beto amou, eu também gostei. E é claro, espero que você também tenha gostado. Mas deixa aí nos comentários qual das três peças que você mais gostou e qual você arriscaria fazer aí na sua casa. Nós vamos adorar saber qual foi a peça que você mais gostou, tá bom? E é claro, se gostou, deixa o seu like aí pra gente. Se você gostou bastante, quer deixar a gente mais feliz, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? E é claro, ative as notificações aqui do canal pra você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus